E aí galera, estamos começando mais um TRETA ROCK SHOW E no programa de hoje, Stiflers Fest Show com as bandas Embryo, fazendo tributo ao Black Saba E também os Stiflers fazendo uma zoeira da pesada Então, fiquem ligados, nós estamos começando mais um TRETA ROCK SHOW PIZZAIU, VÉIO Quanto tempo de banda já, Thiago? 14 anos já Essa é a formação de número? Cara, não sei nem o pior que o de Purple, velho Eu nem sei qual é a formação, acho que deve ter 7 ou 8 formações diferentes aí Em determinado momento a gente teve uma formação, a quinta formação, eu acho Não sei, é por aí Mudou muito, muitas vezes Dessa galera aqui, o Duda Duda, que ano era que a gente saiava na tua garagem lá, cara? Ah cara, acho que faz assim, acho que quase 15 anos lá que a gente se conhece Que a gente se juntava, é, um pessoal que a gente se juntava e tal, pra fazer som E daí assim, a gente sempre, né, a gente acabou separando e tal E o pessoal começou a montar outras bandas E foi legal a ideia do Thiago, assim, de quando eles precisaram de um baterista Eu me senti muito honrado, assim, do Thiago me convidar, né, em função de toda a amizade que a gente tem e do tempo que a gente tocava antes também, né, e identidade com a questão do Sabá e tal, então acho que fechou legal, assim E acho que só tem, a banda só tem a evoluir, enfim, né, e foi muito bacana tocar hoje aí, foi show de bola É, era muito escassos os festivais naquela época A gente se reunia na casa do Duda, o Stefan, o Gé, o Thiago também aparecia por lá Cara, eu vou lançar, agora tu falou aqui de 15 anos atrás, eu vou lançar um desafio Aonde está César Vermelho, que era o nosso baixista na época, lembra? Sumiu isso aí? É, ele é tenente da marinha Tá nadando então, né, cara? A gente vai fazer um teste na França, lá, um estudo na França Porque ele vai implantar a tecnologia do submarino nuclear Até o César, eu sei que ele assiste aí, o Vermelho É um saldo de vida, velho, pelo amor de Deus, acho que faz o quê? Mais de 10 anos que eu não te vejo Não sei se não faz uns 14 anos Olha, faz muito tempo, muito tempo Eu não lembro da história da Embryo ter visto o César Já que é Sabá, a cover, qual o disco do Sabá preferido aí de cada um? É, o volume 4 e o Master of Reality É o Paranoide Paranoide Com certeza o Paranoide A Embryo agora vai ficar nesse patamar de cobre, tributo e era isso Recado aí pra deixar pra... É, vou plantar uma árvore, vou escrever um livro e depois eu vou morrer, isso é certo É a nossa luta aí, pra quem quer saber Porra, cara, tá louco, cara, tu me chamou pra briga, eu encarei aquilo ali como briga, mas eu... Agora aqui, ó, isso aqui é resultado dos treinos, cara, que eu vou... Tá treinando, é graça, se tu quiser bater em mim, eu coloco a mão Vai, vai, vai Agabir, a cerveja do rock Essa treta é muito louco Eu te amo, Top Eu te amo, cara Essa espada, essa espada tem história, hein, Igor Essa espada tem muita história, cara Essa espada vai rodar o mundo, cara No show dos Rolling Stones vai tá a espada lá, cara Mick Jagger aqui, ó Ok, e quem tem história também é o Stiflers, né, cara? Cara, Stiflers já tá agora com seis anos de história Vou roubar o microfone, né, porque a história já é de seis anos, então é muito tempo Mas eu acho que quem pode contar a melhor história que eu é o Leo Que história do meu peito chega agora? A história do Stiflers, né? A história do Stiflers começou uma vez, tava eu e o Igor bêbado E daí a gente encontrou mais bêbados, daí a gente começou a beber junto E daí a gente fez uma banda Fez um time de futebol Fez uma festa E fez um acampamento Stiflers Isso tudo em seis anos e agora nós estamos expandindo Mas Stifler Fest começou ano passado e aqui estamos na prévia hoje Alguém dessas perguntas, Top? É, pra quem acha que os Stiflers aí fazem culto ao machismo O que você tem a dizer a respeito disso, cara? É verdade É uma verdade, cara Eu peço pra te gravar o nosso show Big Cheat, especialmente O Leo acho que pode explicar melhor sobre isso Porque ele é um cara que estuda psicologia, né, Leo? É verdade Então, eu sou estudante de psicologia há uns 15 anos já Cara, mas eu não sei quem acha que isso acontece, na verdade, cara Eu acho que é pessoas que, sei lá, estão com pouca louça na pia, né, Igor? Muito pouca louça na pia, cara Ou muita roupa pra lavar, né? Mas de qualquer forma... Meu Deus! Olha o que que é isso! Uh! 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 que foi a primeira música que nós tocamos, né, e tem Big Tears também, mas não é nossa, né, é um cover, um cover da Visão do Inferno, isso, banda da cidade, nós estamos, sei lá, tão loucos que a gente faz cover de banda de Santa Cruz mesmo, né, é isso aí, é, fudeu, fudeu, acabou, corta, terminou, terminou, terminou. Yeah! Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drudez do Tchero. Pô, qual é, cara? É, galera, gostaram do programa, então curtam, compartilhem, façam essa porra continuar viva, e a gente se vê semana que vem, super programa, com Rock Go, edição 2014, se eu conseguir editar essa loucura toda, daí vai ao ar, caso contrário, não. E a gente se vê, falou!